Bom dia senhores! Pessoal, estamos aqui na primeira área que foi plantada Vocês veem que foi dessecada por cima com um dessecante de contato E vamos acompanhar esse vídeo aí que eu vou dar um tour já desde a primeira, segunda e a terceira área que a gente está plantando Que vai acabar hoje também lá Se der tempo que vem vindo chuva, tomara que venha porque vocês vão ver o que está acontecendo aqui Devido às duas últimas pancadas de chuva que foi muito fã Pessoal, estou aqui na primeira área Aqui foi bem onde eu comecei a plantar no domingo passado Então domingo agora, hoje é terça, domingo agora já tinha feito sete dias E sete dias normalmente a planta já está tudo de fora Mas a gente consegue ver muita planta tentando sair ainda Vocês estão vendo? Tem umas que nem saiu Aqui é a terra Olha o cascão que fez Onde não tem cobertura, algum lugar que ficou mais falhado A planta ali está saindo Vocês conseguem ver lá, está tudo saindo Mas onde não tem, a planta ela dobra E acaba quebrando Porque embaixo está molhado Mas em cima está um cascão Não consigo colocar a mão para cavucar E a chuva está ali Se viesse uma chuvinha aí de 10, 15 milímetros devagarzinho Só para molhar esse cascão em cima Saia o restante tudo Mas se não vai dar quebra de estande já Ainda bem que eu joguei mais semente Já porque a gente sabe que essa terra nossa é complicada Olha, está vendo? Ela já quebrou Ela estava estrangulando Está vendo? Então está duro demais em cima Você não consegue puxar Para você ter noção A terra Lasqueira Quando não é uma coisa é outra Está nascendo bem É tudo Tem bastante planta Está nascendo ainda Está estourando Mas eu acho que de 12 plantas Que a gente colocou por metro Se sobrar muito vai ser 10 Principalmente nessa parte aqui Onde está menos espalhada Em cima do terraço Onde tem mais espalhada Vai nascer tranquilo Mas a gente consegue ver O que duas pancadas de chuva forte faz Mas foi duas pancadonas mesmo De coisa de uma hora chover Um monte e forte Com vento e daquele jeito Quem acompanhou pelo Instagram viu Não cheguei a filmar o dia que estava chovendo Mas saiu lá no Instagram Os stories A gente tem um pouco de buva também Aqui Tem uns nabos que sobrou também Verde Mas isso aí a gente pega depois Com o glifosato Ele morre tudo O importante era as plantas saírem e fazerem sombreamento E muitas saindo ainda Está vendo? Aqui que tem palhado Está bem molinho Está vendo? Ó Com o dedo seca a boca Onde não tem Está seco Se ela vir hoje Está marcando chuva para hoje e amanhã Vai salvar muitas E aí depois a gente vem dar uma olhada de novo Porque está ventando bastante Então quando venta Seca a camada de cima mais rápido ainda Onde estiver palhada Beleza Segura o vento Segura a umidade Olha Olha como é que está Molinho aqui Está vendo? E a palhada está mais espalhada Ainda tem milho aqui para me dar trabalho Inclusive está na cena Não é brinquedo não Vocês veem Mesmo com palhada A palhada nossa ainda não está boa Porque é o primeiro ano que faz Melhorou bastante Mas palhada boa Você não vê a cor do chão Você não pode ver o chão De jeito nenhum Tem que ficar totalmente coberto Aonde tiver uma brechinha de luz Olha o milho na cena É onde vai nascer as pragas Está vendo aqui uma mancha Essa mancha aqui Já tem milho na cena Tem bastante buva Outra coisa que a gente viu Eu vou explicar para vocês lá Na última área Mas já dá para dar uma noção Daqui também É que a gente não conseguiu Jogar a nossa adubação Antes de implantar o mix Então a gente entrou depois Em cima do mix E foi onde ficou os rastros Do distribuidor e do trator Acabou matando ali Naquele lugar Onde tinha o rastro Inclusive é ali E aí nesse lugar Você consegue ver Que a buva Ela segue o pneu Assim sabe Ela sai no rastro Onde ficou sem cobertura No restante você quase não vê Mas aonde o O distribuidor passou Então assim A gente não conseguiu Fazer esse ano Não foi porque a gente Quis fazer depois Devido ao tempo Ao clima e tal A gente não conseguiu Jogar antes E implantar o mix depois Então a gente plantou o mix Para não perder a cobertura Senão a gente teria perdido Porque não choveu Durante 40 dias depois E aí depois A gente veio jogando Só que aí a gente eliminou O mix nesses pontos E é onde Teve abertura Para as plantas da linha sair E lá na última área Dá para ver muito bem isso aí Você olha assim Tem o carreador Aqui dá para vocês verem Certinho Quer ver? Está vendo? Está até preto Foi onde pegou as buvas As buvas derretendo Com o dessecante Então você consegue ver O rastro certinho Foi onde saiu mais buva E onde o dessecante pegou E lá tem muito mais ainda Olha o rastro Dá para ver certinho Exatamente onde o Coisa passou Passou aqui E foi reta Olha o outro rastro Está ali Interessante Olha as plantinhas Na cena Está vendo? Está bom Mas não está bom não Não está do jeito Que eu queria não Porque essas plantas Já era para ter saído Bem antes Já era para estar Bem maior Que isso aqui Porque já está Com mais de sete dias E era para estar Todas de fora Com cinco dias Quatro dias Já tem planta Que está de fora Com sete a oito dias Todas estão de fora Inclusive eu estou pisando Em uma linha Aqui Já quebrei o cotileto De uma De novo né pessoal Não depende da gente A gente fez a nossa parte Tinha previsão de chuva Mas a gente não sabia Que ia ser uma chuva Daquele jeito Então a gente planta Plantou Tinha chovido Já oitenta e sete milímetros E aí veio duas chuvas Que deu mais Setenta e sete milímetros Mas assim Em dois dias Divide esses setenta e sete milímetros Em dois dias Mas assim Em coisa de uma hora Em duas horas Pancado de chuva Sabe Então isso não é bom Para a agricultura Para nenhuma das culturas Nem para o milho Nem para a soja Nem para qualquer outra coisa Escorreu a água né Aqui ainda escorreu pouco Porque a gente tinha palhadinha Mas teve gente Que plantou No convencional Que a semente dele Foi parar lá Na beira do rio Nossa aqui Ainda não saiu do lugar Então a gente está sofrendo Um pouquinho Devido A ter compactado Um pouco o solo Por causa da pancada De chuva E por ainda não ter chovido Mais depois desses dias Se tivesse dado Mais uma chuvinha Não estava nem preocupado Porque Aí tinha compactado Mas ainda continua Molhado em cima A planta sai sozinha Tranquilo Aqui do jeito que está Pode ter que ter Se esteja em algum lugar Que tenha mais palhada Vai estar dançando Mais fácil Outro lugar Que não tem muita palhada Vai dar uma dificultada Para sair E pode acabar quebrando Como já está Com mais de sete dias Ela vai desdobrando né E aí ela não consegue Romper em cima Ela quebra Aí se ela quebrou Já era Pessoal estava lá em cima Está vendo Lá a palhada Está mais fraca né Aqui a palhada Está um pouquinho melhor A gente já consegue ver Muito mais plantas Nascidas Está vendo Elas estão em meio A palhada né Então às vezes Acaba confundindo um pouco Mas está bem mais nascida E o solo aqui Provavelmente Eu ainda não cavuquei Mas já deve estar Bem mais úmido né Bem mais Molhado em cima Está vendo Está soltinho Ó Inclusive quebrei uma Agora Cavucando Está soltinho Tem raiz de milho Né Ó Ele não está Cascorado Ó Tem planta saindo Aqui ainda Está vendo Ó a outra aqui Onde eu cavuquei Então aqui vai de boa E aí está o segredo Gente É palhada Porque protege Da Da pancada de chuva Forte Protege Da erosão Protege Do sol Protege Do vento E a planta Saiu para fora Ela Né Acaba Já Quase 50% Que ela vai embora Né Agora se você não conseguir Nem formar um stand Como que você vai ter produção Né Aí ela nem vai conseguir Aproveitar tudo aquilo Que você jogou no chão E tal E formar uma planta Ela tem que sair do chão Então tem muita planta Saindo aqui Nessa parte Que a palhada Está melhor Mas aqui a gente tem Bastante É As buvas Estão raro tudo Né Mas elas vão Rebrotar Ó Você pode ver Que pegou bastante Essa aqui mesmo É uma que vai Para frente Ó Ia né Que eu vou arrancar Ela Mas capaz Da gente ter que Aplicar alguma coisa Ainda para a buva Ó Olha como que as ruínas Aqui Estão bem formadinhas Ó Mostra que está chegando ali Mostra que veio buscar mais semente Aqui está tranquila Né Pelo menos uma notícia boa Né Que nasceu muito bem Mais uma mancha Ou outra que estiver Menos espalhada Com essa pancada de chuva Que eu falei para vocês Aí até agora O rolo faca Cortou elas Ó Tá vendo Então elas já Dão uma segurada Mas Você sabe que Buva é encardida E não morre Né Algumas Torrou inteira Tem um monte Nascendo novinha Pessoal Eu ainda estou aqui Na mesma área E aí o Moacir Chegou e o Juninho Também Para pegar mais semente Olha a nossa porta Do barracão O que o vento fez Com ela Com a chuva Que eu estou falando Para vocês Isso aí veio Da O ano passado A hora que a gente Foi plantar Deu um vento forte E já quebrou Ali embaixo Aí esse ano Fez isso aí Agora acabou De regaçar Com tudo O vento Vem tão forte De lá De onde vem A chuva Que ele bate De frente Com a porta Vai ter que fazer Outra inteirinha Nova Pessoal Essa aqui Foi a semente Que eu tive que comprar Que a nossa Que a gente salvou Esse ano Não deu Para utilizar Então chegou É tudo Agroeste 3730 Essas aqui Vocês tem noção 122 mil reais De semente Aqui Com aqueles Becks que está Indo lá Só isso aqui Aí vocês falam Se compensa Se não compensa Fazer a própria Semente Isso porque é só Um pouco 10 mil quilos A gente já Tinha 14 mil E olha a semente Que a gente Está salvando Da Sequinha Agora Agora ficou Top Aquelas Vagizinha verde Que tinha no meio Secou tudo Todo dia Está mexendo Ela Vai Volta Mexe E aí Depois a gente Só mistura Uma aveia Aqui no meio Para dar mais Porcentagem De aveia Porque tem muito Nabo Mas vai dar Para fazer uns Três tantos Desse aqui Misturando aveia Olha aí o tanto Que deu A gente deixou Espalhado aqui No chão Para terminar De secar Vai ficar aí Uns dias ainda Conclusão Então Dessa área Aqui Que é a primeira Área que a gente Plantou Quem tem Palhado Tem tudo Vocês viram aí Onde tem Palhado A semente Está saindo Tranquilo E onde não Tem palhado Está lacrado Se não chover Hoje Arrisco Dizer para vocês Que algum pedaço Outro Vai ter que replantar Pessoal Acabei de sair Lá da outra roça Só vim de lá Para cá E aqui Já deu Chuva isqueira Está vendo A chuva está rodeando Tudo aí Para lá Está chovendo Só que o vento Está de lá Para cá Então Aquela área Nossa lá Da sede Eu vou falar Para vocês Gente É complicado A chuva Lá Parece que ela Rodia a roça Assim Aqui foi plantado A gente saiu daqui Terminou no domingo Meio dia E hoje É terça-feira Está bem molhadinho Em cima Está bem soltinho A terra Palhado está boa A dessecagem Também ficou boa De contato Queimou tudo Vamos ver Se a gente consegue Fazer outra Aqui ainda Em cima Dessa Antes dela sair Do chão A gente tem que ficar Alerta Aqui a terra É bem mais grudenta Vamos ver Como que a semente Está aqui Ó Já quebrei Ela já Ó Ela está Começando A soltar O ferrão Zinha Está vendo Ó Ela está inchada Tem umas que estão inchadas E vai começar A soltar o ferrãozinho Então a gente ainda tem Uns três dias Aí ainda Tranquilo Está marcando chuva Para hoje E para amanhã Aí chove A gente entra E desseca de novo Né Com contato Eu dividi a aplicação Em duas vezes Queimou bem Está bem torradinho Até as folhas Largas Torrou Essa guachumba Aí E as plantas De cobertura Já eram Essas aí Já não Já não nasce mais não Está vendo Aqui ó Torrou bem para caramba Mas a guachumba Rebrota Tá Porque a raiz dela É muito profunda E ela Tem força para rebrotar Mesmo torrada Assim ó Está vendo Aqui está tranquilo Não deu pancada De chuva forte Então Está tranquilo ainda Vamos ver Se essa chuva De hoje Amanhã Também Não vai prejudicar Essa roça Aqui Para vocês Verem Até chuva Até chuva Dependendo do jeito Que ela vem Pessoal A soja E o milho É uma escultura Muito ingrata Demais Quem planta Sabe Você faz tudo certinho Velocidade Quantidade de semente Adubação Cobertura E aí Ou não vem chuva Faz seca E a semente Esturrica No chão Ou vem chuva Forte demais E É difícil Não tem como Você falar assim Ah vou plantar E vai chover 10, 15 milímetros Devagarzinho Aí depois No outro dia Chove mais 10, 15 milímetros Depois vem sol Depois chove de novo Isso aí não existe A chuva vem Do jeito que ela vem E ela vem para todo mundo Não é só para a gente Então não tem como Prever isso daí E a gente vai cansando Vou falando para vocês Que a gente vai cansando Porque já são O pai já está há mais de 40 anos Mexendo com roça E eu já estou Acompanhando ele Desde o dia que a gente nasceu A gente está junto Mas que eu peguei firme Mesmo de tocar Já Que eu estou tocando Já faz 3 anos Mas que a gente trabalha Na roça Já tem muitos anos Então A gente sempre viu isso daí Pode fazer o que você quiser Na hora que você achar Que está tudo certo O clima acaba atrapalhando Só que assim Às vezes Perjudica aqui E na outra cidade Deu certo Entendeu? O problema é que A gente está com muita Falta de sorte mesmo 3 anos aqui Muito ruim E esse aqui Veio bom Mas na hora que a gente plantou A gente já teve Duas pancadas fortes Naquela primeira área Essa daqui está tranquila Até agora Mas tem previsão de chuva Com tempestade Hoje Com bastante vento Então a gente não sabe O que vai acontecer Então vamos acompanhando Ninguém está reclamando Só estou passando para vocês O que realmente acontece Tá? Não tem como vir aqui Todo dia dar risada E não tem como vir aqui Todo dia chorar Tem dia bom E tem dia ruim Mas no nosso caso Tem 3 anos ruim já Principalmente para essa cultura Para vocês verem Que a mandioca Como é uma cultura Que a gente sempre implantou Aqui na região A gente não teve Tanto problema Com essa questão de clima Nunca tem O maior problema Da mandioca É a questão de preço Oscila demais E produção também Devido a quantidade De vezes que você planta Em cima da mesma área Às vezes não dá Para você ficar achando Terra nova todo ano Então a mandioca ainda Começando a pingar De novo A mandioca ainda Para a nossa região Pela falta de chuva Ela ainda vai muito melhor Por isso que o pessoal Aqui da região planta Mas se a gente conseguir Ao longo dos próximos anos Desenvolver Essa palhada Melhorar ela cada vez mais E não mexer mais no solo Pode ser que daqui Um ano Dois anos E a gente consiga Dormir tranquilo E saber que vai produzir Pessoal Estou indo para a próxima área E já está chovendo De uma área para a outra E já está chovendo De novo Então está propício Vamos ver se cai água Lá na outra E aí pessoal Acabei de chegar Na última área Que é onde está plantando O Fernando já está Lá para baixo Já Atrás dos eucaliptos E ali para baixo É rapidinho Ali para baixo É Olha lá 10 alqueiras Ali da ponta do eucalipto Até lá embaixo A maior parte da terra Está nesse meião Aqui Aqui é 41 alqueiras A gente começou Plantando zeus Lá em cima Aí um pedaço Para cá Veio 6700 E o final lá Acho que capaz De usar um pedacinho Um pouquinho De agroeste 3730 Tá Vem vindo mais um bag De 6700 Que vocês viram lá Como o Master está carregando agora E dois de De Agroeste Se precisar Está no jeito Se terminar Com a 67 Melhor ainda Aí a gente usa Agroeste Só na última área Olha lá Ó Aqui deu uma chuvinha De madrugada O Fernando chegou aqui Era umas 4 horas Da manhã hoje Para ver se conseguia Fazer pulverização Mas aí já choveu E Agora há pouco Estava pingando de novo Vocês viram né Que eu vinha vindo lá Na estrada lá Já estava pingando de novo A chuva está ali Para lá está sumindo Já está rodeando Assim em volta E é lá que a gente Precisa que chove Aqui está tudo Tranquilo também Plantou A gente começou Começou Na segunda Né Ontem Começamos ontem De manhã Plantou o dia inteiro Plantou 61 hectares Ontem E hoje termina Aqui Tá Hoje planta 41 40 hectares Tranquilo Que aqui é 100 hectares A palhada Está mais ou menos Aqui Tem bastante Planta daninha Então aqui A área Que onde Vai fazer A aplicação Com glifosato Cletodin Para pegar Amargoso Pegar as plantas Que não são resistentes O glifosato Já pega Vai sobrar Bulva Também Tá O que sobrar De bulva E depois a gente Entra com o sequencial De contato Em cima Para dar uma detonada Na bulva E depois O que sobrar Faz o mesmo manejo Que a gente faz Todo ano Espera chover E entra catando Tirando de mão As bulvas Não são muitas E depois que fizer Esse manejo Também vai sobrar Menos ainda E depois torcer Para a soja Já fechar E aguentar Até o final Tá Senhores Deu para ter uma ideia Mais ou menos Como é que está Nosso plantio Então Primeira área Palhada Mais ou menos Foi onde A palhada Não se formou Tão bem Quanto nas outras Que o mix Aqui ficou Com 1,80m De altura Lá ficou Com metade Do tamanho Então Em algum lugar Tem palhada boa Em algum lugar Não tem Duas pancadas De chuva Muito forte Lá Em coisas de Uma hora Duas horas Assim Muita água E depois Não choveu Mais lá Então Aí veio sol Vento E começou A secar Por cima Muitas plantas Nasceram E alguns lugares Não está nascendo E pode nem Nascer mais Porque já faz Mais sete dias Ela já Provavelmente Está quase Quebrando Já Então Se chover Hoje Amanhã Provavelmente Ainda saia Muito mais Plantas Lá Senão A gente Vai ter que Voltar Lá E catar Algum lugar Que ficou E replantar Que é uma porcaria Replantar Vocês sabem Disso também O replantio Nunca fica bom Igual o plantio E tem muita Tem muita Coisa Que atrapalha Ali no meio Aí a outra Já fica desigual A outra Cresce mais rápido Então não fica legal A segunda área Está tranquila Terminou no domingo Ao meio dia Hoje é terça-feira Então Dois dias Ela ainda está Germinando Vai começar a sair Dois dias de chuva Provavelmente A gente entra E lá também Fazendo um sequencial Após a chuva O Fernando faz aqui Vai para lá Faz o sequencial lá E depois volta aqui Faz o sequencial aqui E aí depois A gente vai para a última área Que é onde já está jogando O adubo lá Vai começar daqui a pouco Vai jogar o adubo E aí a gente tem mais prazo Lá eu vou dar um tempo Para plantar Pelo menos uma semana Dependendo da previsão Do clima Para que as áreas Não cheguem todas juntas Porque a gente só tem Uma colheitadeira Mesmo com a bazuca Agora que a gente tem Ali O apoio granelheiro A gente Fica muita correria Então como lá A gente não vai plantar milho Então não precisa Agora essas que eu adiantei Aqui Que hoje é dia 9 De outubro Dia 9 De outubro A gente já terminou As áreas Que a gente tem intenção De plantar milho Tá Então se tudo correr bem E eu não tiver que replantar Aquela lá Né Então vamos calcular 9 de novembro 9 de dezembro 9 de janeiro 9 de fevereiro Já deu os quatro meses Já deu os quatro meses Até antes disso Já começa a secar E a gente já tá colhendo E já plantando milho Né Então se 9 de fevereiro Eu já começo a colher E plantar milho Até o dia 28 de fevereiro Eu terminei dentro Da janela boa De plantio de milho Essa foi a minha conta Que eu fiz Tá Então basicamente Seria isso daí Beleza pessoal Até o próximo vídeo